Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir, na volta dos trabalhos do Congresso, a presidenta Dilma Rousseff destaca a colaboração de deputados e senadores para a votação de medidas que garantam a retomada do crescimento. Professores, servidores e estudantes de escolas de todo o Brasil são chamados a participar do combate ao mosquito Aedes aegypti. E órgãos públicos de saúde e o Comitê Organizador das Olimpíadas do Rio de Janeiro realizam ações de prevenção a dengue, febre chikungunha e zika vírus. E ainda, declarações do imposto de renda começam a ser entregues no dia 1º de março e vão até 29 de abril. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!